Oi, oi, oi gente! Eu sou a Manu Robond e hoje vou ensinar vocês a fazer uma station maxi com essa blusa que eu estou usando. E também eu vou ensinar outro modelo. Bora lá para o vídeo! Você vai precisar de... Vocês estão vendo que o meu vestido é largo no quadril? Então, como ele já é listrado, nós vamos cortar aqui, nesta linha, dos dois lados. E, gente, se lembre-se, você não pode cortar só na frente, tem que cortar atrás e na frente. Ó, agora nós vamos frequentar do outro lado. Já cortamos! Gente, agora a gente vai cortar a parte da frente. Eu vou medir quanto que eu quero, um pouco abaixo da estampa e vou recortar. Gente, eu não vou marcar, eu não vou medir, desculpa, essa parte onde vem o pescoço, o braço, essas coisas. Eu vou medir da onde começa a ficar listrado. Eu medir, eu escolhi 30 centímetros e estou marcando com o lápis. 30 centímetros. Já marquei. Gente, eu já marquei aqui da listra, um pouquinho abaixo da estampa, 30 centímetros, deu ao todo. Ó, já risquei aqui e agora a gente vai recortar. Gente, não é pra recortar a parte de trás também, é só a parte da frente. Ó, e... Gente, pra vocês recortarem só a parte da frente, vocês vão ter que levantar. Gente, já dobrei e agora a gente vai recortar. Gente, coitei. Sério, não jogue fora essa parte. Você pode usar pra vários DIYs e essas coisas. Ó, gente, ela ficou assim até agora, né? Vamos dizer que até agora já tá linda, maravilhosa, mas vamos deixar ela com uma cara mais de fashionista. Gente, agora vamos usar um pouquinho da matemática. Calma aí, não sai do vídeo não. Não é aquela matemática. É uma matemática bem fácil. Você só vai medir a largura e vai dividir o tamanho por dois. É, eu vou medir a largura dela, que dá 34. Então, eu vou marcar 17, porque 34 dividido por 2 é 17, né, produção? Sim. Agora você vai recortar esse rizinho. É, deixa mais ou menos... Deixa eu ver... Gente, se você cortar só as laterais, é pra usar esse modelo aqui da blusinha. Mas não é linda? Não é linda? Gente, vocês estavam... Eu tenho certeza, né? Que vocês estão curiosos pra ver como ficou a blusa que eu ensinei no vídeo. Então, vocês vão ver agora. Viu, gente, como ela ficou linda, linda, linda? É só você amarrar ali no nozinho e pronto, ela fica maravilhosa desse jeito. Como eu já disse, mas eu vou repetir. Isso daqui se chama blusa max. Gente, se você gostou do vídeo, já dá o seu like, escreve nos comentários o que você achou da blusa, se deve melhorar alguma coisa. E se você não é inscrito, se inscreve no canal. Me siga nas minhas redes sociais e também segue a gente no UFC Fashion Kit e Team, que tá aqui embaixo no Instagram. Gente, se você fizer esse modelo de blusa, qualquer um dos dois que eu ensinei, marca a gente no Instagram do UFC Fashion Kit e Team e escreve hashtag Manu Ensinou. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí